Corrida é algo que está nas nossas veias de seres humanos Nós gostamos de correr, tentar e caçar a nossa caça E ficar muito rápido aí com o vento batendo no nosso cabelo É uma coisa que a gente adora e a gente delicia muito Mas como a tecnologia evoluiu a gente não faz mais isso tanto a pé Algumas pessoas até fazem, mas a gente também pode fazer aí Ter essa experiência maravilhosa dentro de um veículo motorizado Que corre muito mais rápido que a gente E você sente o vento batendo no seu cabelo do mesmo jeito com a janela aberta, certo? Mas nos videogames infelizmente a gente não tem essa sensação Mas a gente chega bem perto, viu? Porque quando o jogo de corrida é realmente bem feito, é realmente ótimo A gente tem essa mesma sensação, mesmo sem o vento bater na sua cara E é esse tipo de jogo que a gente vai trazer aqui na lista de hoje Porque hoje a gente vai trazer 5 ótimos jogos de corrida no Playstation 4 O primeiro jogo da nossa lista é Crash Team Racing O Mario Kart sem o Mario e com o Crash Só de eu falar isso você já deveria ter ido comprar esse jogo Porque só com essa descrição você já sabe que ele vai ser excelente Mas não é só isso, porque ele é sim realmente É uma cópia do Mario Kart Todo mundo assume isso, mas isso não é uma coisa ruim Porque é uma cópia com uma qualidade excelente Eles ainda modificam muitas e muitas coisas Para deixar o jogo com as suas próprias características E com a sua própria personalidade Esse jogo é um remake de um clássico aí do Playstation 1 Cara, que é maravilhoso Eu joguei demais na minha infância E agora jogo demais esse Crash Team Racing no Playstation 4 E recomendo vocês todos Porque é extremamente divertido Não é o jogo mais realista de todos, com certeza não Mas ele não foi feito para isso Ele é feito para te divertir Para você dar rage com os seus amigos Quando você está em primeiro E do nada você vai para o último Então cara, ele faz isso com uma maestria muito boa Gameplay divertidíssimo Sensacional e muito gostoso de se jogar É isso que interessa em jogo de corrida Então jogue Crash Team Racing O último jogo da nossa lista é Rackfest E sabe uma coisa que a gente gosta também Além dessa sensação de velocidade É a sensação de destruir as coisas E o Rackfest traz isso magistralmente para nós Ele consegue combinar a sensação de você correr com um carro muito veloz E também a sensação de você destruir um carro muito veloz Porque ele é isso Ele é um jogo de demolição Você tem tanto aí Modos que você só batalha um carro contra o outro Aquele negócio que é tipo uma arena Como se fosse um estágio de futebol E os carros estão lá dentro Com o único propósito de um carro quebrar o outro Até sobreviver só um E também tem os modos de corrida Que também você pode fazer isso no meio das corridas Você pode tentar bater no cara Para o cara bater na parede E o carro dele quebrar Você pode jogar o seu carro Cortar a curva Você pode fazer várias coisas É um jogo bem maluco E bem divertido com esse propósito Você vai pegar essas máquinas aí Muito poderosas E tentar destruí-las Enquanto você está em alta velocidade Então porra Sensacional né O terceiro jogo da nossa lista É Dirt Rally 2.0 Outro Dirt que você precisa jogar Se você gosta de corridas em rally Esse é um pouco mais específico Os Dirts normais aí Geralmente eles tem rally E tem os outros modos para você jogar Esse Dirt Rally Óbvio que pelo nome você já deve saber Que ele é só jogo realmente de rally Então se você não gosta muito Desse esquema de corrida Você não vai gostar tanto desse jogo Mas para quem gosta É um prato cheio É um jogaço Muito bem feito E realmente simula bem demais Cada vez que eles estão lançando os novos Está simulando cada vez melhor Essa sensação de você correr Realmente em ambientes Que não é no Não é no concreto Não é no asfalto né Não é no asfalto Então a pista derrapa Dependendo de onde está Se está molhado um pouquinho ali O carro pode Dar uma rodada ali A roda pode girar em falso Então tem várias coisas aí Que eles vão ampliando aí Com essas novas tecnologias Para deixar o jogo cada vez mais realista E você ter realmente a sensação De estar correndo aí No meio da lama No meio do barro Que a galera gosta tanto também né cara Então pô Com certeza se você tem Uma vontade de jogar esse tipo de jogo E você gosta desse estilo de corrida Dutch Rally é a pedida certa O quarto jogo da nossa lista É On Rush E assim como o Rack Fast O On Rush também serve para você Destruir os carros aleatórios Mas ele sai um pouquinho Dessa parte realista Dos jogos E ele vai ser um pouco mais maluco Você tem armas Você está correndo em um lugar Que não faz o menor sentido Você estar correndo com carros normais Então ele é completamente maluco E você tem modos aí Que você joga Cinco carros contra outros Cinco carros E vocês tem que se destruir Entre si É muito divertido Tem um sistema de placar Você tem arma Para você atirar nos outros Você vai pegando um míssel Ele é como se fosse uma mistura Do Rack Fast Com o Crash Team Racing É mais ou menos Como se fosse uma fusão dos dois E você ainda ganha Esse gameplay muito divertido Ele é um gameplay muito mais Arcade Realmente você não precisa Conhecer muito de carro Para você aprender a controlar Então ele é mais maluco mesmo Mas ele é muito divertido E tem esse negócio do online De você poder jogar em galera Jogar em time É uma parada bem diferente Eu nunca tinha visto Em jogos de corrida Um jogo que você O seu time Contra o outro time Bem divertido E o On Rush Traz isso para você Sensacionalmente Recomendo demais E o quinto jogo Da nossa lista É Horizon Chase Turbo O nosso top gear brasileiro Que eu já paguei muito pau Desse jogo aqui No canal da Joinville Games Eu já torci alguns vídeos Para vocês E eu não canso De pagar pau Porque ele é realmente Muito bom E é realmente aquilo Que a gente queria Nós velhos aqui Que temos saudades De jogar top gear Ele trouxe isso De um jeito maravilhoso Com a tecnologia nova Gráficos sensacionais A gameplay muito divertida Fases bem legais E vários easter eggs Para quem é brasileiro Tem várias coisas aí Coisinhas ali Detalhes que você vai perceber Só se você for brasileiro Como o carro de firma O Uno Com a escadinha em cima É muito da hora E ele tem todos esses detalhes Toda essa diversão Que ele te traz E é isso É um jogo para você Sentar, relaxar Jogar e se divertir E lembrar dos velhos tempos aí Só que com tecnologia nova Com tudo muito bem feito Tudo da hora E cara Só por ser brasileiro Você já deveria estar indo lá E comprando o jogo Porque você sabe Que é um jogo de qualidade aí E também vai ajudar Os BR aí Porque pô É difícil fazer jogo no Brasil né Ô paizinho que não apoia Essa galera né Pô que pena Mas tá aí Horizon Chase Turbo É uma boa amostra Pra você ver que brasileiro Também consegue ser foda No mundo dos games Playstation Mas é isso aí pessoal Essa aqui foi a nossa lista E assim a gente já tinha Feito uma outra lista De jogos de corrida Aqui do Playstation 4 Então se você Acha que faltou algum jogo aqui Vai lá ver Aquele outro vídeo primeiro E se você viu os dois vídeos E faltou algum jogo aqui Nessas duas listas Deixa aí nos comentários Se a gente quer saber A opinião de vocês Beleza? Também não esqueça De deixar aquele Jóia maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de Seguir as nossas redes sociais E se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um abraço pra todos